Esse Papa inovou, inovou o ecumenismo, o diálogo. Ele disse que, veja que nas duas encíclicas dele, a Laudato Si sobre a Ecologia Integral e a Fratelli Tutti, todos os irmãos e irmãs, sempre terminam chamando o diálogo a todos os caminhos espirituais, todas as religiões se unirem para salvar a vida e a continuidade de nosso planeta. Então não se trata só de nós entre nós discutir e buscar certos consensos, não. Nos unir para juntos estarmos a serviço do mundo, dos pobres, da justiça e da salvaguarda da vida, que ela está ameaçada pelo aquecimento global, pela destruição que nós fizemos da biodiversidade, dos ecossistemas, do desflorestamento, essas coisas todas, e agora com o aquecimento global terrível. Então, nós temos que abrir o jogo e sermos humildes, sermos humildes, aprender uns dos outros, isso que o Papa Francisco inovou, porque antes o diálogo com a Igreja Católica era facilitar que as demais igrejas voltassem à Igreja Católica, porque diziam que são galhos que saíram pelos lados, mas tem que vir ao tronco. Esse Papa diz, olha, todas as igrejas guardam a memória de Jesus. Nós precisamos nos auto-reconhecer uns aos outros para juntos termos a mesma missão, somarmos, que é servir à justiça, servir aos pobres, salvar a vida que está ameaçada e preservar a única casa comum. Ele modificou, antes era o encontro das igrejas e se discutiam as doutrinas, ele diz, tudo bem que haja muitas doutrinas, não é que não tem significação, mas mais importante é o ecumenismo de missão. Nós vamos juntos servir aos outros, com as diferenças nossas, que também são riquezas, mostram como nós podemos viver evangelho de uma forma luterana, de uma forma batista, de uma forma presbiteriana e outras formas. Mas todas elas com a mesma fé em Jesus, Jesus histórico, que sempre defendeu a vida, estava ao lado dos pobres, mas hoje, mais do que nunca, ao lado dos sofredores do mundo inteiro, ao lado daqueles que o padre Júlio, tão bem servem, caídos na rua, que são mais de 50 mil em São Paulo. Isso é o verdadeiro ecumenismo de missão, salvar a vida e enxugar lágrimas e cuidar das pessoas. E aí E aí E aí Vamos lá.